Tá na hora da previsão do tempo. É gente, a sexta-feira começou com chuva forte aqui em Três Lagoas, viu? Vocês vão acompanhar agora imagens feitas na rua Generoso Siqueira. O tempo agora está nublado, né? Vocês podem perceber aí. Mas a chuva começou aqui na madrugada desta sexta-feira, viu? Teve ventos que causaram estragos em pontos da cidade. Temos agora imagens da Avenida Rosário Combro. Muita chuva aqui em Três Lagoas, viu? E veja o que aconteceu com esse estabelecimento na rua Duque de Caxias. A forte chuva de hoje cedo derrubou um painel de odor em cima deste container. As imagens feitas pelo nosso repórter cinematográfico, Rosildo Moura, foi um susto aí para os empresários. Mas ainda bem que ninguém se feriu. Inclusive, estamos vendo imagens dos trabalhadores aí retirando o painel de odor, né? Que estava sobre o contêiner. E a previsão, né gente, para o fim de semana vai ficar aí com chuva, né? Vai ficar com chuva. O fim de semana chegou e com ele também veio a chuva que o Três Lagoense não esperava por aqui, viu? Começou a chover nessa madrugada. Uma chuva muito forte acompanhada de rajadas de vento, como vocês podem acompanhar através... Puderam acompanhar através das imagens, né? O vento foi muito forte, causou aí alguns estragos. E a previsão é que continue chovendo não só hoje, mas até a próxima segunda-feira aqui em Três Lagoas. A temperatura mínima desta sexta-feira aqui foi de 22 graus e a máxima será de 33 graus. Podemos perceber que mesmo com essa chuvinha o calor não deu muito a trégua, não é mesmo? E a chuva não passa por aqui não, viu? Brasilândia, Aparecida do Tabuado, Paranaíba e Inocência deve chover no período da tarde e da noite durante o final de semana. Já em Água Clara haverá pancadas de chuva em pontos isolados durante o dia, mas quem prevalece é o sol. Então amanhã as temperaturas ficarão da seguinte forma, né? Três Lagoas aí, 22 graus, máxima de 23 com chuva, gente. Chuva até segunda-feira. Brasilândia tá um pouco parecido, mas a máxima lá é de 32 graus. E Água Clara tem sol muito forte com a máxima de 32 graus, viu? Desculpa, de 34 graus. Já em Aparecida do Tabuado, vamos ver como que fica lá a previsão mínima dela. Na cidade, por favor, meu diretor. Aparecida do Tabuado, 22 graus de mínima e 31 graus de máxima. Paranaíba 25 e a máxima de 34 e Inocência a máxima é de 30 graus. Israel, com você!